Fala galera do YouTube! Tudo bem? Tudo maravilhoso! Vou até tirar esse óculos aqui para ficar bem nítido, olhar no fundo dos seus olhos. Sabe por quê? Porque eu sou muito feliz e agradecido. E eu quero mandar um recado aí para o Vinícius, meu seguidor, que acabou de realizar comigo uma sessão no qual ele retirou uma mochila das costas. Ele vai saber o que eu estou dizendo. Então assim, o que acontece? Quando você, na sua vida, não está conquistando aquilo que você almeja, pode ser que uma situação no passado, algo que você presenciou na sua vida, esteja te impedindo de atrair a pessoa, talvez nos seus sonhos, esteja te impedindo de conquistar o seu trabalho ideal. Porque é assim, é real, pessoal. Você tem que entender, igual eu já falei diversas vezes, a questão tempo é coisa de humano. Passado, presente e futuro estão acontecendo aqui, agora. Procure meditar, procure buscar dentro de você aquilo que está impingindo de você conquistar os seus objetivos de vida, os seus sonhos. Por quê? Antes de você ter qualquer coisa na sua vida, você precisa estar limpo. Você precisa ser quem realmente você nasceu para ser. E você quer atrair uma pessoa ideal. Hoje eu estou de rosa e vou falar sobre relacionamentos. Você quer atrair uma pessoa que está em ressonância com você. Você precisa, primeiramente, identificar quais são as características que você almeja no outro. O que você gostaria que tivesse e o que você não aceitaria. Faça uma lista para você começar a entender qual é, quais são as características que a pessoa precisa ter. Porque você vai relacionar quando dois corpos se relacionam, é porque, é porque, eles estão em ressonância. E não dê a sua energia para aquela pessoa que suga, que suga, suga mesmo. Só de você estar com ela, ela quase morre. Então, esteja ao lado de uma pessoa alegre, positiva, cheia de luz, cheia de vida. Então, é muito fácil, muito tranquilo. Primeiro, seja quem você quer ser. Todos os dias, escreve, eu sou tal, 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 escolha as características da pessoa e comece a reverberar. Reverberar e ressoar na mesma vibração que a pessoa. Que aí, você vai sentir o poder que é trocar uma energia com quem se ama. É só se ama. Faz sentido para você? Fez sentido? Entendeu? Agora, poxa, eu não estou conseguindo achar a pessoa ideal. O que eu faço? O que eu faço? Toma um banho. Toma um banho de cachoeira. Vai na cachoeira aí. Ou vai no, se você quiser ir no mar. Você pode ir no mar também, sabe? Vai lá, toma um banho e se refresca. Limpe. Limpe as suas memórias. Limpe as suas memórias. E quando você estiver tomando esse banho, tira toda a sujeira daquelas pessoas com as quais você se relacionou durante toda a sua vida. E mande toda a luz, todo o amor para elas. Porque talvez vocês tenham alguma rejeição às pessoas. E por isso que não chega ninguém até a sua vida. É simples. É fácil identificar. Então, sinta a alma lavada. Medite diariamente. E se pergunte. O que é que está impedindo de eu conquistar a minha alma gêmea? Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai, sim, conquistar a pessoa que está em ressonância com a sua vida. A sua alma gêmeas. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Curta, comenta e compartilha. E se inscreva. Ative a notificação aí do canal. Porque assim nós vamos fazer com que esse canal torne o maior canal de entretenimento e desenvolvimento humano do Brasil. Espero que você tenha gostado. Me conte aí o que está acontecendo na sua vida. Faça como o Vinícius. Comente. Quem sabe você não é um ganhador de uma consulta, de uma sessão comigo. Para que eu, assim como fiz com o Vinícius, tire a mochila das costas e entregue ao universo. Com muito amor, com muito respeito. Porque eu tenho certeza, em menos tempo que imaginar a pessoa ideal, vai chegar na vida sua. Beleza? Um beijo e fique na luz. Fique no amor incondicional que tudo faz, que tudo transforma. E um beijo. De luz.